Oi gente, tudo bem? Trazem pra vocês mais um vídeo aqui de limpeza. Tudo bem que o chão tá tudo sujo de lama, sim, porque eu tava lavando a janela, então tá tudo sujo assim. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Vocês estão vendo que a cerâmica tá bem cardida, assim, bem velha e tal. Eu queria, né, deixar ela assim, igual essa aqui da parede. Não sei se é possível, então a gente vai descobrir isso agora. Tá? Vocês vão ver noites depois também, se é possível. Então eu comprei esse produto aqui no Amazon, tá? Que mora aqui na Itália, eu vou deixar o link. Não é parceria, tá? E mostra que realmente funciona, eu vi também, só que ele é um ácido. Chama ácido... Ah, eu esqueci como é que chama, vou escrever. Então eu vou colocar um negocinho pra expulsar, vou colocar uma luva e vou passar ali naquela parte ali. Vocês vão ver, eu vou passar aqui no chão todo. E aí se funcionar, depois eu vou passar um pouco ali na parede, na parte de baixo, que também tá encardida, tá? Aqui, vocês não reparem que tá reformando aqui, trocando sanitário e tudo mais. Então tá sem até o cano no momento. Então vamos ver. Gente, é incrível. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Aonde eu passei o produto... Aonde eu passei o produto já ficou branco, tá vendo? Só que eu tô com medo de mexer com esse negócio. Acho que eu vou colocar um pouquinho no vidro e ele vou diluir. E aí eu vou passar no banheiro todo. Depois a gente vê o antes e o depois. Olha gente, eu acho que limpa, viu? Só que eu achei que ia ficar melhor. Porque assim, o banheiro é muito antigo, né? Então não fica muito limpo. Assim, não fica nova a cerâmica. Mas como a cerâmica é muito velha, ele deixou o rejunte da cor que ele é amarelo. Ele não é branco, então vai ficar amarelo mesmo. Só que numa cerâmica normal fica bem melhor. Tipo essa daqui, ó. Já acalareou mais, tá vendo? Mas como a cerâmica é assim, a gente vai... Vou tentar ver se eu consigo passar um rejunte aqui. Pra disfarçar um pouco. E aí depois a gente troca a cerâmica no futuro, né? Mas já tá uma grande diferença. Vou colocar a foto pra vocês verem aí. Só olhando a foto pra gente entender. Mas eu gostei. Só tem que ter cuidado de usar luva. Que é tipo uma soda cáustica. Mas uma soda cáustica menos agressiva. Então se você gostou do vídeo, tá? Clica no gostei. E me diz se vocês estão gostando de vídeo de limpeza. Porque vai ter muito aqui no canal.